Delineado colorido tá super em alta, é uma tendência que veio lá dos anos 80 e parece que voltou com tudo pro mundo da beleza. Muita gente ainda fica com o pé atrás, meio na dúvida sobre como usar ou se essa moda vai pegar mesmo, mas a real é que maquiagem é feita pra gente brincar, sabe? Pra gente ousar, pra gente passar um pouco da nossa personalidade através dos produtos, através de como a gente se arruma também. E eu particularmente tô adorando essa ideia e eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês que dá pra fazer delineado colorido usando coisas que você tem em casa, não precisa necessariamente você comprar um delineador colorido pra aderir a essa tendência. Basta você usar algumas coisas que você já tem aí e é muito fácil de fazer. Então se você já tá pensando, ai meu Deus, mas eu não sei fazer delineado, é muito difícil, não sei o que, continua assistindo o vídeo porque você vai ver que é extremamente fácil. Pra começar, aí vai o pulo do gato, a dica de ouro. É só você usar uma fita pra curativo. A dica é você colar bem rentezinho a raiz dos cílios inferior em direção ao final da sua sobrancelha. Essa primeira ideia é usando batom líquido. Então um batom que você tem aí, coloridão, que você queira usar e abusar dele também nos olhos, você pode usar ele como sombra. De preferência um batom que tenha uma secagem mais rápida, tá gente? Porque senão ele pode demorar muito. E aí você vai aplicar com um pincel bem fininho pra delinear. E o resultado fica esse que eu tô muito apaixonada. A segunda ideia é usar no pincel chanfrado, aquele que você usa pra corrigir a sobrancelha, e uma sombra de sua preferência. Pode ser a cor que você quiser, uma sombra mesmo. E aí a dica é você aplicar um produto líquido. Deixar o pincel molhadinho pra poder fazer com que essa sombra também fique líquida e você consiga aplicar no seu olho em formato de delineado. Eu tô usando a Bruma finalizadora da Rino D, a Final Touch, que é maravilhosa. E ela é ótima pra fazer isso com sombra, além de pigmentar ainda mais a cor da sombra. Agora a terceira possibilidade, que é a mais fácil de todas. Se você assistiu esse vídeo até agora e falou assim, nossa, tá ali, tá muito difícil. Calma, pega aquele seu lápis de olho colorido, que eu sei que você tem aí no fundo da gaveta, e usa ele. Você pode fazer um delineado bem simples, e a dica é fazer bem rente a raiz dos cílios, começar lá do meiozinho do olho, e ir puxando primeiro pro lado de fora, depois fazer até o cantinho de dentro. E vai até ganhando prática e ficando cada vez mais fácil pra você. Pra finalizar, sela esse lápis, que geralmente é cremoso, então se não selar ele pode escorrer. Então sela com uma sombra da mesma cor, ou um pó translúcido, enfim, com alguma coisa pra que você consiga selar essa maquiagem. E pronto, vai arrasar de qualquer jeito. Bom, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece, e compartilhar esse vídeo também com suas amigas, com quem tem dificuldade em fazer delineado, ou quem quer fazer um delineado colorido pra sair arrasando por aí. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, e também sugestões de próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!